que os trabalhadores brasileiros ainda apresentam muitas demandas, ainda há muitos direitos que não podem ser exercidos. Todo o início do meu discurso, da minha fala, foi falando do bom momento da economia do nosso país e da classe trabalhadora. Sem esquecer que nós temos muitas dificuldades ainda a serem superadas. A começar pelos trabalhadores que portam algum tipo de deficiência física. Mesmo reabilitados, são poucos os que encontram oportunidade no mercado de trabalho, apesar do que determina o artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991, ao estabelecer cotas mínimas nas empresas privadas para os trabalhadores deficientes. A legislação foi um avanço, mas 20 anos depois, custa acreditar que pouco menos de 300 mil trabalhadores são deficientes em universo de 43 milhões de carteiras assinadas no país. Apenas 0,67% do total, quando sabemos que os deficientes correspondem a cerca de 14% da população nacional. Não podemos esquecer também das nossas donas de casa. Até hoje, não se consegue sequer estabelecer um valor para o trabalho destas mulheres que dedicam a vida toda às suas famílias, aos seus filhos, aos seus lares e não têm qualquer direito previdenciário nem trabalhista. Precisamos olhar também para os empregados e as empregadas domésticas. Tivemos avanço na legislação nos últimos anos, mas isso ainda não se traduziu em direitos de fato, como é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, das férias, da licença-maternidade e paternidade remunerados. Precisamos olhar também com muito carinho e com muita atenção para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, as mulheres do campo, da agricultura familiar, os assentados da reforma agrária. Precisamos olhar com muito carinho e atenção para os nossos aposentados e pensionistas, aposentados que já contribuíram e merecem condição de vida digna, os trabalhadores informais, que são muitos ainda, todos aqueles que ainda não têm qualquer proteção do sistema de seguridade social. São muitos os avanços dos últimos anos e muitas demandas ainda pendentes. Este Congresso Nacional precisa definir uma posição em relação à carga horária semanal de 40 horas, que é uma grande demanda do trabalhador brasileiro. E para encerrar, Sr. Presidente, como professora que sou, trabalhadora da educação, não poderia esquecer aqui uma dessas conquistas anunciadas na semana passada. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a ação de inconstitucionalidade proposta por alguns governadores contra a lei que estabelece o piso salarial nacional para os nossos professores. O STF já tinha decidido pela manutenção do piso nacional e, na semana passada, decidiu também que é constitucional a parte da lei que reserva um terço da carga horária para que o professor possa planejar suas aulas e fazer atividades extra-classe. Então, nós sabemos que os trabalhadores ainda têm muitas aspirações, muitas necessidades e que são vítimas de muitas injustiças históricas. Mas, neste plenário, neste dia 2 de maio, eu queria destacar e comemorar os avanços e as conquistas de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras brasileiras. Como trabalhadora que sou, hoje no Senado Federal, me sinto muito feliz por estar, neste momento, destacando principalmente este momento bom para os trabalhadores do nosso país. Muito obrigada a todos.